Um supermercado foi assaltado por volta das seis horas deste sábado no bairro São Cristóvão. Conforme registro feito pelo gerente do estabelecimento, a ação foi praticada por quatro homens. Um deles foi até os caixas e roubou R$ 3.200, enquanto o outro esperava na porta e os outros dois no estacionamento. A dupla que entrou no supermercado estava de cara limpa e os outros que permaneciam no lado de fora estavam com toucas ninja. Os homens fugiram em um Honda Fit cinza. O estabelecimento possui câmeras de vigilância que podem auxiliar a polícia nas investigações.